Hoje eu tô tão legal Quando acabou o pôr do sol, todo mundo foi se retirando e eu fiquei pensando se o que tinha acabado de acontecer não tinha sido uma espécie de romaria parecia que um santo havia acabado de aparecer De volta ao alto do Morro do Serrote a gente sentia uma paz tranquilizadora era uma certeza de ter presenciado um grande espetáculo muito bacana Um pouco mais tarde a gente foi encontrar o pessoal da pousada que ficou de me arrumar um violão eu já tava ficando com saudade de fazer um som Quando foi que você se identificou que você era músico? Músico? Música, guitarrista Ah, teve várias vezes, teve um dia que eu tava escutando o juizinho tocando o Rolling Stones Satisfaction, eu saí pulando pela sala fiquei tão tocado, tão contente que fui pra loja, comprei dois discos do Rolling Stones não, comprei um e o outro arrumei com o meu amigo, um brother meu Que idade você tinha? Eu tinha 16 Daí com 17 anos eu tava no colégio e tinha dois amigos um baterista que era um tecladista famoso, tocava com a Rita Lee e a Simone e um guitarrista bom guitarrista Daí a gente formou um trio pra tocar músicas de blues e rock, né? Do Johnny Winter, do Ten Years After e do Jimi Hendrix, né? E o Jimi Hendrix acabou sendo a minha principal influência Comecei a tirar músicas do Jimi Hendrix e venho tocando até hoje Agora, sábado a gente tem um show no Namata Café, que é um lugar em São Paulo Minto, não é nesse sábado Na outra quinta-feira a gente tem um show no Namata Café em São Paulo onde eu vou tocar algumas músicas do Jimi Hendrix e algumas músicas desses discos algumas de outras bandas Eu faço... eu gosto de misturar bastante E hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui Vai tocar Fox Lady A convite do Vando Fox Lady Fox Lady é uma que é legal pra tocar Então, o Vando é curtidor do rock nacional e falou que tinha um violão Eu já tô com uma certa saudade do violão Aí, deu vontade e ele falou que trazia o violão Bora fazer um luauzinho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Before you use me Take a look at yourself Agora sim, obrigada. Havia o tempo em que eu vivia Um sentimento quase infantil Havia perda timidez Do outro lado que você nunca viu E agora eu vejo aquele beijo Era o mesmo fim Era o começo E o meu desejo Se perdeu de mim Vou ver se eu consigo fazer Se eu errar, vocês relevam Porque é difícil fazendo acústico É uma música que é elétrica É assim Seu corpo Seu corpo é fruto, banho e brilho É a chave de todo pecado É caro e brilho Impula o que eu tô sentindo Como eu É pura perdição É um lago negro Seu olhar É água Tudo vai te beber Se envenenar Nas suas curvas Derrapar Sair da estrada Morrer no mar Pobre de mim Pobre de mim Invento rimas assim Pra você e o outro Vem em cima E você vem pra me escutar Pois acabou Vamos rimar Porra nenhuma gola vai Como sair Que eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vão me censurar Muito obrigado Uma boa noite pra vocês Valeu É muito legal Poder compartilhar O momento do meu prazer Com outras pessoas E eles queriam mais Vou fazer uma mais lenta Dentro dessa atmosfera acústica E assim Aí já é uma parada Só um pouco mais rústica Olha a praça My Blue Hotel Olha que legal aqui É demais Do mundo da nova A vida noturna em Geri É bem desenvolvida Com lojas abertas Barracas de artesanato Ótimos restaurantes Barracas com drinks De todos os tipos Baladas Meu É só escolher A vida noturna em Geri A vida noturna em Geri Nada da balada Nada pra mim Olha lá Muita fila de surf bacana Ali, parceiro Dentro desse bar Muito legal Ela é uma menina Feita pra brilhar Pequena dançarina do luar Pequena dançarina do luar A arte em Geri É bem abundante E de qualidade Com a presença da gringaiada Que tem muito bom gosto Depois eu e a Vi Fomos jantar E conhecemos um casal Super bacana O Mauro e a Fabiana Eles são do Rio E eles estavam no show Que a gente fez No Mandamentos Hall Show do RPM Em São Luís Que tinha sido super legal Tinha sido fabuloso Daí nós ficamos conversando Trocamos algumas dicas E ficamos batendo papo Até altas Foi muito legal Aquelas misturas Das músicas de vocês Com o Pink Floyd E tal Nossa, aquilo Aquilo, velho Aquilo, todo mundo É uma loucura, né Porque São as coisas que a gente Ouviu, né Se a gente não tocar Um Jimi Hendrix Um Pink Floyd Sabe A gente tem que tocar mesmo Porque da mesma forma Que a gente gosta Da mesma maneira Que a gente gosta As pessoas gostam também Sabe E isso soma Faz crescer o show Sim, sim É aquele rifezinho Ficou muito bom Ficou muito bom, viu, cara Ficou do Pink Floyd Ficou muito bom Horrifico Ficou muito bom O Guilherme faz com dois Eu faço com um só Pô, eu fiquei lá Só admirando Vocês foram na Pedra Furada? Não, não Chegamos hoje Aqui perto Vindo pra cá Vale Me esqueci É uma praia Que é a praia É Surreal Achei surreal Lençol Vocês chegaram aí Lençol A gente foi Vamos da outra vez Que nós ficamos em São Luís Da outra vez E é dessa vez agora Nesse show Eu falei pra ele Eu quero fazer De São Luís A gente já foi lá pra Barreirinhas Caboré Legal Vivo de vista Legal pra cá Caboré é legal Obrigada Obrigada Pra você também De lado na piscina Barco no mar Escuras lentes cobrem seu olhar A gente já foi lá pra cá De lado na piscina